Oi, bem-vindos ao JavaScript Cast, este é o episódio número 5, na verdade este é o primeiro em que estamos experimentando uma coisa nova que é esse lance de poder gravar e inclusive transmitir ao vivo para quem quiser assistir, usando o recurso do Google Hangouts, existe uma versão, digamos, um pouco mais avançada, chamada Google Hangouts On Air, que permite esse recurso de gravar, ela não está liberada para todo mundo que tem conta no Google+, mas felizmente foi disponibilizada para nós gravarmos aqui esse podcast e hoje vamos começar esse podcast, primeiramente cumprimentar o meu novo parceiro habitual, o Suíça, Suíça como é que vai isso? Opa, boa noite, tudo ótimo por aqui, com certeza, pronto para mais um JavaScript Cast, estamos aí. É, mas hoje você trouxe um convidado, né, o Ciro, tudo bom Ciro? Opa, tudo bom, boa noite, estamos aí preparados para o quinto JavaScript Cast, é um prazer, obrigado. Posso fazer as honras da casa e fazer a iniciação dele, né. Eu chamei o Ciro para participar do podcast porque ele é um cara muito bom em JavaScript, ele veio palestrar no Sopra.js, a última edição, e ele é um dos caras que está criando um projeto muito legal dentro do JavaScript Brasil, tá, que ele faz parte da nossa equipe, e eu vou deixar ele falar um pouco mais sobre esse projeto que ele vai fazer do JavaScript Brasil, tá, pode falar aí, Ciro. Bom, o projeto que a gente está fazendo aí para o JavaScript Brasil é uma série de artigos sobre padrões de design. o Suíça me solicitou depois da palestra que eu fiz no RioJS, ele pediu para que eu fizesse uma série de artigos para quem ainda não conhece a aplicação de design patterns no JavaScript ficar um pouco mais por dentro. Mas eu acho que, assim, o legal da sua série é que ela é um pouco diferente do resto dos outros artigos que todo mundo já leu sobre design patterns, que o seu é mais voltado realmente para como aplicar eles e você dar exemplos do dia a dia real, como você resolveu algum problema e por que que você aplicou aquele design pattern e como. Acho que isso é um diferencial bem legal para que os novos desenvolvedores JavaScript, eles comecem a se habituar com essa parte de design patterns que a maioria dos programadores pequenos já conhece muito bem, né. Sim, a ideia é passar desde problemas simples, como performance, até arquitetura de grandes aplicações. Para o pessoal até conhecer quais são os sistemas que você trabalha, por exemplo, por que que você teve que fazer isso para conseguir escalar melhor seu código, etc. Sim, e uma outra coisa muito interessante que hoje está muito na moda esses frameworks de JavaScript MVC e é interessante conhecer bem o conceito de MVC antes de sair usando os frameworks, né. Eu acho isso muito interessante porque a maioria do pessoal não gosta de utilizar, digamos assim, um framework desde JavaScript MVC que só vai rodar no client site, não no JS, etc. Porque eles acham que não vai agregar alguma coisa, né. Só que qual que é a sua opinião, só que vendo o contexto de um site pequeno e de um sistema realmente maior, etc. Bom, em relação a organização de código, principalmente arquiteturalmente falando, o que mais chama a minha atenção é a necessidade de você poder trabalhar a sua arquitetura totalmente desacoplada. Então, se a manutenção se torna mais fácil, né. E independente de integração com o servidor ou não, né. O mais interessante é você poder trabalhar o seu código de front-end independente de layout, né. É a própria separação de camada. Mas, assim, você não acha que um problema disso é meio que a curva de aprendizado do framework em si? Para quem não está acostumado a desenvolver JavaScript, por exemplo, o cara só usa um jQueryzinho só para fazer umas brincadeiras. Você acha que para esse cara valeria a pena ele aprender e utilizar um framework MVC em JavaScript? O que eu acho mais interessante é, antes de começar a usar o framework, entender realmente o conceito do design pattern, né. Entender como ele funciona, qual problema que ele resolve, para depois entrar dentro do framework e ver como ele soluciona esse problema. Como ele te ajuda, né. Perfeito. E eu vejo uma coisa, assim, eu acho que esses frameworks vêm muito a calhar em projetos que têm equipes trabalhando no front-end. Ou seja, normalmente é só aquele JavaScript meio jogado lá, cada um faz uma funçãozinha, né. Normalmente, quando você tem uma equipe que trabalha em cima de um JavaScript, eles não têm realmente esse negócio centrado, já uma arquitetura que seja mais fácil para eles trabalhar, né, um padrão que seja. Eu vejo, pelo menos na minha visão, se for um site meio simples, não é tão necessário. Mas se for um site simples e você trabalhar em equipe, aí eu já acho que já tem um ganho em si, sobre tudo o que você falou realmente. O interessante é a evolução, né. Eu passei por uma experiência bem legal, principalmente nos sites que eu trabalho, que são americanas.com, o Submarino e o Shoptime, são sites de e-commerce. E como eu vejo essa evolução? Então, quando eu entrei na equipe, a gente pegou um legado, né, e o nosso JavaScript, ele não era modularizado. A gente não tinha uma arquitetura sólida para trabalhar, né. E pegar esses projetos no meio e tentar implantar uma arquitetura, tentar implantar padrões, é muito mais complicado do que você pegar do zero. Então, você tem que adaptar muitas coisas, você tem que trabalhar com aquilo que você tem, né. Com certeza. Eu acho um pouco engraçado, sabe o que que é? Muitos programadores são back-end e normalmente eles programam em JavaScript, certo? E com certeza esses programadores back-end utilizam o MVC. Será que não é mais lógico para esse programador falar, pô, por que que eu vou ter que aprender, fazer, modelar, fazer um módulo, fazer um sandbox que for que o JavaScript me proporciona? Será que eu posso usar um framework que é MVC, que é um negócio que eu conheço? Eu acho que falta isso ainda no pensamento dos desenvolvedores. Acho que eles verem que esse framework realmente vai deixar a vida dele mais fácil para ele programar em JavaScript do jeito que ele gosta, com os padrões, com uma arquitetura legal, né. Eu acho que falta só isso para a mentalidade dos desenvolvedores back-end que desenvolvem JavaScript. Isso aí é interessante porque, na verdade, é uma necessidade que está sempre presente, né. Você não tem só o front-end, né. Uma coisa tem que funcionar como um todo, mas fala aí se, digamos, você trabalha só a parte de front-end ou também faz uma integração com o back-end? E com que linguagem você trabalha no back-end se é que você trabalha também nessa parte? Então, nesses três sites eu me envolvo só com front-end, né. O back-end, inclusive, é uma caixa preta, né. A gente não tem muito acesso a ele. Inclusive, um dos problemas bem interessantes que a gente passa lá é que a gente não consegue inserir uma tag de script, por exemplo, na parte do código que a gente precisa. Então, a gente tem, a gente trabalha com o jQuery, né, com a libjQuery. E para trabalhar em cima dela, uma das coisas que a gente tem lá é uma funçãozinha que chama waitjQuery para esperar o carregamento do jQuery para a gente poder começar a carregar o nosso código. Porque a gente não consegue inserir o carregamento de um script depois da libj. A gente só consegue fazer os scripts carregarem antes. Eu tenho uma pergunta para vocês. No sistema de vocês, os templates, as views, eles usam, tipo, um template, um engine template com uma linguagem do back-end, por exemplo, o PHP, que tem os HTMLs lá e tem as tags, as marcações do template em PHP. Provavelmente, claro, como você está nesse tema que é bem front-end, provavelmente os templates devem ser JavaScript, não? Opa, vocês estão ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para os dois. O que vocês acham de template em Gines que você tem que misturar o código do HTML com PHP? Na verdade, isso é uma questão muito polêmica, né? Porque, inclusive, recentemente, tem um pessoal mais chiita, né? Que fica falando que... Tem uma coisa que tem a ver, particularmente, com PHP. Uma coisa que aconteceu recentemente foi uma proposta de que o PHP tivesse um tipo de arquivo especial que seria só código de PHP. Não tem mais aquela marca inicial e final. E isso impediria você de fazer aquela... Usar aquele recurso de usar o PHP como linguagem de template em que você tem, eventualmente, um HTML com o código de PHP pelo meio. E o que aconteceu é com essa proposta, né? Que foi bastante discutida e acho que nem vai dar em nada porque quando existe pelo menos meia dúzia de pessoas que se opõem e nunca avançam em nada. Eu vi um pessoal que argumentava que o certo era separar tudo e tal, o HTML é de um lado, o código de PHP no outro. Só que, ironicamente, essas frameworks mais populares de PHP, o que elas apregou é que você define as suas views, que, na verdade, são aqueles arquivos de PHP que são HTML com PHP no meio. Quer dizer, na verdade, não vai estar separado, né? Ou existem outras abordagens de definir templates em que você simplesmente põe umas marcas no HTML e essas marcas não são códigos. São só marcas, por exemplo, com um nome dentro de chaveta. Aqui vai o corpo, aqui vai o cabeçalho. E aí, a lógica de pôr a parte de acusitação específica lá é feita separadamente. Então, uma coisa que eu acho errada é mais ou menos isso. Por exemplo, o cara que é do front-end, quando ele for colocar a interface que ele criou no HTML para as nossas views, ele meio que vai ter que conhecer ou aprender um pouco do framework, um pouco do PHP, ou o que for. Mais ou menos isso, ele vai ter que saber. Eu, na minha concepção, acho que é o seguinte, front-end é uma coisa e back-end é outra coisa. Não é muito mais fácil para o profissional de front-end ele criar a view dele. Onde ele precisa marcar, ele pode marcar com códigos de JavaScript, porque é uma linguagem que ele deve conhecer. O que eu estava falando era isso, era ter umas marcas, os templates da HTML seria ter umas marcas de inserção. E aí, na hora de processar esses templates é que vão, é que vai ser definido o que é que vai nessas marcas. Aí não aparece PHP no HTML, nem HTML no PHP, e se eventualmente o que for substituir ali será JavaScript, vai ser. Aí HTML pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive JavaScript. Sim, mas é uma coisa que eu pelo menos percebo. Normalmente quem faz os templates, as views e coloca a marcação é o cara do back-end. E eu acho que ele não deveria colocar a mão no HTML. É isso eu sei, mas sabe de onde é que vem isso? Isso vem do fato de que muitos projetos são feitos só pelo cara do back-end, não tem cara do back-end. Sim, com certeza. Aí o cara se acostuma a fazer assim e já acha que todo projeto tem que ser assim. E isso dificulta o trabalhinho aqui. Ciro, você não ia preferir muito mais que a sua view, você só recebesse um JSON, e com esse JSON você te daria as informações que você quer e montaria na sua view? Normalmente, independente se o sistema que você está trabalhando é loop, é Java, é Python, PHP, você conseguiria fazer uma view completa com lógica de negócio, digamos assim, em qualquer sistema. Não seria muito mais fácil para todo desenvolvedor front-end esse formato? Bom, eu estava refletindo sobre isso esses dias e uma das coisas que eu acho que tem uma importância bem maior do que simplesmente misturar código back-end com front-end, eu acho que é a necessidade do projeto. Porque tem uma questão muito interessante de SEO, que você usar template engine no JavaScript, você está apendando o seu código via JavaScript. Então, você ainda tem uma questão de servir conteúdo para os mecanismos de busca, né? Mas, normalmente, os frameworks já trabalham com um template default, digamos assim. E o que tem nesse template? O topo, o header, com todas as chamadas, CSS, JavaScript, meta-tags e o footer. Normalmente, o framework, cada view, é só o conteúdo que vai para o usuário, para a view, entendeu? Então, essa parte de SEO que você falou, etc., já viria exatamente feita pelo back-end porque o próprio framework trabalha dessa forma, né? Você escreve tudo antes e só insere o conteúdo a partir de cada página, né? Mas o grande problema é você apendar conteúdo pelo JavaScript, né? É, não é isso. O conteúdo é pré-processado do servidor e ele já estiver na parte. A gente conseguir trabalhar ele de alguma forma que não comprometa o meu conteúdo em si, que é o que eu vou estar servindo para o browser, por exemplo, no meu caso lá. Eu tenho uma página de produto. Eu não posso fazer uma view com um template para imprimir a minha vitrine de produtos, porque senão eu vou estar comprometendo totalmente. Maria, você está brincando. Acho que o site da Americanas é assim. Eu tenho quase certeza que o site da Americanas eu coloco todos os produtos em JavaScript. Eu acho isso horrível, com certeza. Sim. E isso é uma questão péssima, né? Sim. Mas eu acho que poderia ter uma engine template mais inteligente, que ela poderia tanto parciar aquela marcação que você coloca lá no engine template JavaScript, também com PHP. Então, por exemplo, o cara, quando você gera a tua view, ele vai escrever aquele código, aquele JSON que você tem anteriormente, ele vai escrever o que você tem com PHP, só que você já tem a lógica criada que quando você receber JSON você já consegue ter. Isso aí é um assunto assim que até dá muita discussão. Não existe um consenso porque existem vários fatores envolvidos. e foi uma boa lembrança de mencionar essa questão do SEO, porque para páginas em que o conteúdo tem que estar exposto aos buscadores é essencial. Mas agora para páginas de aplicações, né? Porque o usuário vai ter que estar logado e ele só vai ver aquela interface personalizada e tal, aí já não há mais essa preocupação porque não é coisa para o buscador indexar, né? Também. Aí já há mais liberdade então em ter algum conteúdo que na verdade é gerado a partir do JavaScript. É porque a gente não tocou no Node.js, né? A gente não tocou falando do Node.js, porque se tiver um engine template em JavaScript rodando o Node.js no backend, ele vai escrever o HTML com o JavaScript e ele vai retornar todo o HTML escrito normalmente, né? Exato. É, isso na verdade é uma questão separada. Para o browser, tanto faz se ele vai ser gerado por Node.js ou por alguma outra linguagem. O importante é falar escrito também. Mas a única coisa que pode ser interessante é a parte de integração em termos de MVC, de integrar o Node.js para cada parte fazer o seu papel, tirar as views na parte de JavaScript e tal. Mas acho que isso, como eu mencionei, só faz sentido em aplicações, né? Porque... Mas eu acho que isso é um desafio muito bom. Para o que, Manau? Pegar um desses engine templates de JavaScript que tem as marcaçõezinhas e fazer um parte em PHP também. Entendeu? Quando você vai renderizar a view, você já pega aquela marcação e já coloca os seus dados do PHP a partir da engine template do JavaScript. Entendeu? É. Esse é um... São... São... São os tópicos que não... Que são... Que tem muitas nuances, né? Você precisa ver cada caso a um caso e tem que ver o que é que importa mais. Tem que haver um planejamento para pensar nisso direito. Vamos deixar esse desafio no ar aí. Se alguém, depois do podcast, conseguir fazer um parser de PHP em cima de uma engine template em JavaScript, mostra pra gente aí que ele se divulga, né? É. Na verdade, eu, inclusive, acho que foi ontem mesmo no PHP Classics, aprovou uma classe que faz mais ou menos isso. O que ele faz é o seguinte, por exemplo, o formulário. A definição do formulário vem toda HTML. Depois tem umas marcas, inclusive, de HTML5, que definem as regras de validação. Eu não acho muito boa ideia ter regras de validação no meio do HTML, porque são regras de validação, são regras de negócio. Mas o interessante aí é que o cara que fez essa classe, ela faz o processamento do HTML, para extrair as regras de validação que estão no HTML, já aproveitando alguns atributos reconhecidos do HTML5. E aí, você tem uma opção de gerar o template final processado, já incluindo os valores de formulário que foram enviados, porque você vai ter que os fazer aparecer de alguma forma lá no formulário. Caso você tenha que mostrar o formulário de novo ao usuário, tenha algum dado que precisa ser corrigido. E ele tem a opção de gerar HTML compatível com a versão 4 ou com a versão 5, né? Isso é um plugin de jQuery, isso ou não? Não, não. Isso é uma coisa do lado PHP, do lado do servidor, não é do JavaScript. Mas é assim, alguém já está pensando nesse tipo de coisa. Eu já usei o plugin de jQuery, que ele faz bem isso, ele faz um polyfill para os elementos novos do HTML5, ou seja, você consegue utilizar aqueles patterns, os tipos novos de inputs. Se ele não tiver suporte ao HTML5, esse plugin de jQuery vai pegar e vai fazer toda essa validação, todo esse negócio em cima do que seria puro com o HTML5, sabe? Isso é muito interessante, porque ele te dá a oportunidade... Isso é um pouco que daria até uma boa discussão, a gente até poderia ficar aqui bastante tempo falando disso, mas na verdade, para não ficar um... Temos um podcast bastante longo, vamos continuar mudando já para outros assuntos que temos aqui planejados. Na verdade, eu até comecei falando do Google Hangouts, que é esse novo recurso, quer dizer, relativamente recente, que permite fazer esses tipos de videoconferências e agora com essa possibilidade de gravar do lado do servidor, que vai permitir que depois o vídeo apareça automaticamente no YouTube, mas o legal é que também tem uma API de JavaScript que permite você integrar o Google Hangouts no seu próprio site. Você não tem que ir no Google Plus. Isso aí eu achei interessante mencionar, já que estamos aqui falando pela primeira vez de Google Hangouts, que é para quem estiver interessado em fazer uma integração melhor, até talvez integrar com o recurso dos próprios sites, saber que tem essa API aí e dar... Eu tenho uma pergunta para você, esse Hangout que ele é gravado, por exemplo, ele vai meio que facilmente, automaticamente, por YouTube ou não? Ele fica... Na verdade, ele está capturando as nossas telas, ele está montando o vídeo no lado do servidor, não é o que a gente está vendo, né? Não, sim, mas ele vai disponibilizar esse vídeo para nós pelo YouTube ou pelo próprio Hangout? É, na verdade, o Hangout é o YouTube. O Hangout é o YouTube Live. É o nome certo se é o YouTube Live. Só que por estratégia do Google, eles querem focar tudo no Google Plus, fazer tudo em volta do Google Plus. Não, vai dar uma jogada muito boa. Não, vai dar uma jogada muito boa, né? Essa jogada deles, tipo, integrarem o Hangout com o YouTube e poderem gravar, isso aí é uma jogada perfeita, que vai agilizar muito o processo, principalmente desses... Não, isso aqui é uma coisa, acho que foi das melhores coisas que vieram com o Google Plus, mas na verdade já vinha com o YouTube, era o tal YouTube Live, que eu até nem conhecia bem, fiquei só conhecendo agora, e é bastante interessante. Na verdade, esse vídeo vai ser gravado, ele vai ficar disponível no servidor. Ele vai ter só um período de conversão, que eu tenho que gerar um MPEG-4, né? Ele vai... mas eu vou deixá-lo indisponível durante um tempo, porque eu vou ter que fazer uma pequena montagem, só para pôr um genérico, uma introdução no princípio e no final. Mas isso é uma questão de... esses dias eu vou ficar disponível, né? Só falta isso, né? Para ser bem completo, você conseguir colocar efeitos, musiquinha, caralha... Eles têm essa parte, só que eu acho que ainda é meio fraca, né? Ah... Eles têm a possibilidade, tem uma possibilidade de introduzir efeitos, mas você sabe que nunca bate na maturidade dos programas de edição de vídeo que você tem no desktop. Então, eu acho que se eles fossem lançar um tema desse, tinha que ser parecido com aquele Movie Maker do Windows, não estava? Embaixo do quadro era quadro, o cara poderia colocar efeito entre os quadros... É, mas tem... mas isso tem, tem... tem isso assim, mais ou menos, né? Uma coisa inicial, porque fazendo do lado do servidor ainda é meio limitado, mas... Mas tem, inclusive, você pode usar isso nos seus próprios vídeos que você tem no YouTube para editar, não tem a ver com o Google Hangouts. A única coisa que tem a ver com o Google Hangouts é o fato que ele está aqui, ele está gravando do lado do servidor cada uma das nossas telas, quer que a gente partilhe ou não partilhe e ele monta o vídeo, né? Dá até essa dica. Mas legal. Essa API tem alguma... tem alguma coisa para fazer streaming? Eu acho que não é bem isso. Pelo que eu vi, confesso que eu também não vi muito, mas pelo que eu vi, é só para se integrar de alguma forma. Eu acho que é bem básico. Talvez eu tenha alguma coisa de streaming para o futuro. Mas assim, você vai integrar o Hangouts no seu site para quê? Digamos assim, por exemplo, você ainda não consegue gravar. Eu acho que só integraria o Hangouts... É, porque você eventualmente vai integrar com os perfis, as contas dos usuários, o usuário está logado e tal. Mas então não é a ideia de eu... No seu site, você pode integrar com o usuário do Google Plus. Mas não é a ideia de eu criar um Hangouts no Google Plus e se eu integrar ele no meu site, ele não vai estar aparecendo no meu site? Será que essa não é a ideia? Não, ele vai aparecer no seu site, né? Até porque, na verdade, tudo isso é YouTube, né? Aí, então é streaming, né? São Paulo. É, agora não sei se é API, eu acho que é API, não me lembro ter visto ter algum recurso para fazer streaming, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui falando de outros tópicos interessantes que temos visto. Eu queria comentar um pouco sobre o Node Natural, que é uma biblioteca que... A gente vai postar até o link nas notas do podcast para o GitHub, onde está o projeto. E eu achei interessante primeiro o nome, que sugere que existe um processamento de linguagem natural. Mas, na verdade, é, por enquanto, é só o texto, né? Não estamos falando do áudio, né? Tipo, digitalizar um áudio e reconhecer palavras. Ainda não é bem isso. E a biblioteca é interessante, mas, por enquanto, ainda está um pouco primitiva, não é assim tão inteligente... Manel, você falou um negócio agora é interessante. Você já viu aquele esquema do Google que você consegue, ele cria as legendas a partir do áudio? É uma funcionalidade ainda aberta do YouTube, você já viu isso? Ah, eu vi, mas é bem inútil, né? É, aí tá, mas pelo menos ele está tentando converter o áudio em texto, né? É um princípio. É um princípio. Agora, imagina se eles conseguirem oferecer... Não se aproveita nada ali, né? É, imagina se depois eles conseguirem oferecer esse texto, digamos assim, via API do YouTube, e que a gente possa utilizar o Node-Network, alguma coisa assim que possa trabalhar com isso, sabe? E isso acho que ainda vai ser um futuro bem... Na verdade, o Node-Network, apesar do que o nome sugere, ele ainda é bem primitivo. Ele não tem, assim, os recursos avançados. Mas acho que é tipo assim, por enquanto é só isso, mas no futuro vai ser alguma coisa melhor. Porque existe muita necessidade de processamento de linguagem, para reconhecimento de contexto. Eu lembro de um recurso, não em JavaScript, eu vi até há uns tempos um componente, no caso era de PHP, o que ele fazia era reconhecimento de nomes no meio de um texto. Você tem um texto e ele reconhecia os nomes das pessoas que são mencionadas. Isso é interessante, porque imagina... Você quer... Eu quero saber se nesse texto daqui estão falando o nome de que pessoas. Ele vai lá e usa algumas regras, tipo... Por exemplo, em inglês ou em português, os nomes próprios começam por letras maiúsculas. Aí ele já saca que tem ali um possível nome. Então eu extraia umas propostas, né? Porque podia haver propostas que não são realmente nomes. Eu acho que aí entra tipo o caso de um Soundex, aquele algoritmo de ver palavras parecidas, sabe como? É, sei. É que eu lembrei disso porque um amigo nosso, o Neto, ele implementou o algoritmo do Soundex em JavaScript. Ah, sim. Depois a gente passa todos esses links no podcast, mas ficou assim, o algoritmo ficou muito simples, dá para você meio que entender. e é isso que eu falo. Imagina no futuro você ter todo o texto transcrito de um vídeo e você consegue tirar as informações e vídeos... Nossa, era uma maravilha, né? Com certeza. No caso aqui desse podcast em português, eu não estou fazendo a transcrição, mas eu faço a transcrição da versão em inglês, do Lightning JavaScript também, do podcast PHP ou Lightning PHP, que na verdade são... como eles vão para os blogs do PHP Classes e JS Classes, eu estou pagando uma pessoa para fazer uma transcrição para depois ter o texto acompanhando o blog, até para enriquecer, até para se tornar mais interessante para quem... não só para as pessoas que, por algum motivo, preferem ler do que está escutando, mas também para buscadores, para você ter um conteúdo em texto, porque os buscadores indexam texto, eu prefiro ler. Eu prefiro ler do que ver vídeo-aula ou tutorial de som, eu prefiro ler o texto. Principalmente quando é em outra língua, né? O pessoal costuma falar mais rápido e para você entender em uma língua que não é a sua nativa, a leitura fica mais tranquila. Até para traduzir depois, né? É, esses recursos são interessantes, mas infelizmente a maturidade desses projetos ainda não está nesse ponto. Não sei se no futuro vai ficar nesse ponto. Eu acho que sim. A gente já viu, pessoas empolgou aí com o Siri no iPhone para reconhecer comandos de voz, mas a gente sabe que aquilo não dá para fazer milagres. tem muitas situações que é difícil determinar o contexto certo das afirmações e tal. Mas eu acho que o Google vai mudar um pouco esse jogo. Eu vejo essa funcionalidade que eles criaram em beta uma coisa muito, muito foda para que você consiga fazer muitas coisas. Hoje em dia você não consegue tirar informações do vídeo. Em DTS você não consegue. Então eu acho que isso vai abrir um neque enorme para vários tipos de aplicativos. Eles têm milhões de vídeos no YouTube que seria muito mais interessante se pudesse extrair o texto que foi falado. Até por uma questão de buscar. Você quer saber em que vídeo é que foi falado sobre esse texto? Se eu puder extrair, nossa, ele consegue fazer uma busca muito mais inteligente, muito mais útil. Sim, porque hoje você acha vídeos apenas pelo título ou descrição. Descrição, né? Agora é muito interessante. É bem limitado. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. A gente do Google já está esperando qualquer coisa, né? Fazer aquela profecia. Com certeza o Google vai lançar esse Open Source. Você vai requisitar um vídeo lá no YouTube e já vai vir no Jason a descrição dele. E vai ser logo, logo. Acho que o futuro está aí. Tá, mas falando em futuro, continuando aqui sobre o futuro do JavaScript, que na verdade já é o presente. Hoje em dia se faz aquela coisa tão inesperada, tão maluca, né? O que a gente vê. Está para dentro. Isso vem a propósito de um projeto que eu queria comentar agora, que é o Inscripten. Não sei se vocês já deram uma olhada no Inscripten. Na verdade é um projeto que permite pegar em código C, C++ e convertê-lo para JavaScript. O que que ele faz? Ele, na verdade, ele compila o código em LLVM, que é só um projeto de codificação, de compiladores, né? E gera um bytecode LLVM que depois pode ser traduzido para qualquer outra linguagem. E, no caso, foi usado para esse Inscripten. Ele esteve usando isso para converter para JavaScript. E isso acho que é uma das coisas mais fodas que apareceram em JavaScript até hoje. É uma coisa bem louca, porque imagina, né? Antes você tinha aquela trabalhária toda de fazer bibliotecas em C, né? Você, eu tive, não sei se vocês têm, se vocês programam no seu dia-a-dia em C ou C++. Eu cheguei a programar muito em C. Até, felizmente, depois apareceu o PHP, que é uma espécie de C interpretado. Muita coisa do PHP veio do C. Mais tarde, do C++ e de Java. Mas, agora, com essa possibilidade de converter essas bibliotecas antigas para JavaScript, é uma coisa, assim, bem louca. Um dos projetos que eu vi é o XMLLint, que é uma espécie de um processador de XML que vai ver problemas que você tenha no seu XML. Tipo o JPSLint da vida. É, o Lint, na verdade, é um projeto bem antigo. Na verdade, era para C. Era para ver problemas, assim, quer dizer, código que está sintaticamente correto, mas tem alguma coisa ali que não está bem, né? Sim, exato. Tipo, variáveis usadas sem serem inicializadas e coisas assim. Esse XMLLint não tem nada a ver com a programação desse JPS. Eu queria levantar uma dúvida com vocês. A gente estava falando XML e eu não gosto muito. Mas, por exemplo, normalmente o pessoal que está na faculdade começa aprendendo C, né? No primeiro semestre. Pelo menos na minha faculdade, quando eu aprendi era C. Na faculdade, quando eu dei aula, também era C. Na minha foi Pascal. Não, mas eu aprendi numa Pascal que eu fiz duas. Uma era Pascal e a outra era C. Só que, tá, eu tive pelo menos uma experiência de ter um aluno de C e aluno de PHP. E eu fiz com um aluno meu de C, de pegar um exercício que eu passei para ele e eu falar para ele apenas colocar um cifrão antes das variáveis e mudar o print check para E. E mandar ele rodar aquele PHP. Pronto. Rodava. Eu acho que é muito mais fácil para alguém aprender o C no início, porque ele tem que aprender toda essa parte de estrutura, de dados, ponteiros, memória. E depois, se ele quiser partir para uma outra linguagem web, ele pode escrever facilmente PHP e JavaScript. Eu acho que as duas elas são... Primeiro tem que carregar a cruz, né? Primeiro tem que carregar a cruz, ficar baralhado lá com os ponteiros. Com certeza. Toda a dor de programar nessas linguagens são de mais baixo nível, mas são muito importantes porque realmente é o jeito de obter o máximo de desempenho das máquinas, né? E depois aí o cara chega à conclusão que na verdade não precisa nada disso, porque se você tem um aplicativo web que está o tempo inteiro acessando o banco de dados, a parte de execução do código vai ser menor. Porque cada vez que você faz uma consulta ao banco de dados, o seu código fica esperando. Agora, esperar em PHP ou esperar em C, tanto faz, né? Ou JavaScript, tanto faz. Tem pessoas que achavam que o JavaScript poderia ser a primeira linguagem a ser aprendida. E é uma coisa a sustentar, porque eu acho que a linguagem que mais se dá retorno mais rapidamente do seu código é o JavaScript. É só você abrir o seu navegador, colocar no console e escrever e pronto. Você já tem aquela resposta. Se você tiver PHP, você tem que levantar um Apache. Se você tiver um Python, você tem que levantar um servidor. Todas as linguagens back-end você tem que instalar alguma coisa, né? O JavaScript eu acho que é a única linguagem que você não precisa de nada. Só o navegador. Mas também tornar tudo uma grande moleza, acho que também não está certo. Não mais para quem está aprendendo, tem que entender que... É, mas aí que está o errado. O pessoal começa a aprender JavaScript e só aprende JavaScript na faculdade é daquele jeito jogado. Ah, vamos só validar um formulariozinho. Vamos só fazer uma besteirinha aqui. Esse que é o errado. Eu acho que eles já deveriam aprender do jeito certo. Que nem até o Silvio comentou do MDC. Para mim, depois de um aluno ter a aula de... Na estrutura de modelagem, modelagem de dados, etc. Eu acho que ele deveria aprender a colocar no código aquela modelagem que ele fez em pelo menos umas três linguagens. Entendeu? Um PHP, um Java e um JavaScript. É, e quem tiver coragem de continuar no curso, continua. Quem não tiver, pode deixar que também... É, mas isso também é um problema. Talvez se dedicará a outra coisa com mais vocação, né? É, mas no meu curso, por exemplo, aprendi muito Java. Tanto que eu fiquei, digamos, com nojo de Java. Não gostava de Java. Aprendi PHP sozinho. Falei, meu, essa coisa é mais linda do mundo. Tinha que ser ensinável na faculdade isso aí. É, mas a gente então estava falando do tal XML Link. E no fundo é só isso. É indicar quais são os... Processar o XML para dizer onde é que tem os eventuais erros, né? Que podem estar ali. E existia esse programa que a biblioteca era feita em C, né? E C ou C++, não tenho certeza. E aí eles usaram esse MScripten exatamente para converter para JavaScript e agora está disponível. Um outro projeto também interessante que foi também já convertido para JavaScript é o próprio SQLite. O SQLite, como todos sabem, é uma biblioteca que permite... Criar bancos de dados em arquivos locais, né? E, digamos, ter uma linguagem SQL para consulta, alteração dos dados nesses bancos de dados em arquivo. E, mas normalmente essas implementações do SQLite eram feitas em uma linguagem tipo C, C++ e não... E você teria que ter algum recurso, algum ambiente de JavaScript que você usa para usar essa biblioteca. Você falou um negócio interessante sobre SQL. Todo mundo aprende SQL e quando você aprende parece meio natural, certo? Até você pegar, digamos, o MongoDB da vida e usar a interface dele para você fazer boost e fazer as suas funcionalidades. Depois você fica pensando, por que eu tinha que escrever SQL louca sendo que eu posso utilizar funções para fazer o que eu quero, sabe? É um negócio... Quando o cara começa a mexer com o MongoDB, ele fala, puta que pariu, por que eu estou utilizando em um banco relacional? É, na verdade, é por isso que existem aquelas ferramentas ORM que você acaba fazendo o que você faz diretamente com o MongoDB, mas, através de, digamos, bibliotecas que ficam à volta do código que na prática vai fazer as consultas em SQL, porque SQL é um padrão, gostando ou não, seja mais eficiente ou menos eficiente em determinados contextos, ele está aí, é um padrão consolidado e você tem que lidar com esses bancos de dados SQL. Agora, com o MongoDB e outros, esses bancos de dados no SQL que tem agora, por aí, realmente a coisa fica mais direta, porque as próprias APIs já facilitam que, de uma vez só, você faça determinadas chamadas que já passam todos os dados, já recebem todas as respostas, sem ter que ficar montando um SQL da vida. É, mas, com esse ponto do ORM, do 7Hert, eu acho que isso é um pouco de um problema para o pessoal que está começando, porque eu acho, eu não gosto tanto de SQL, mas o cara tem que saber SQL, o cara tem que saber mexer direto no banco. Tem que se adaptar ao que o mundo usa, mas, hoje em dia, já tem muitos projetos que já não usam mais SQL, já estão usando projetos no SQL, por vezes por motivos de escalabilidade, de ligar com volumes de dados, né? Eu mesmo iniciei um projeto que não terminei, que era escrever SQL para fazer buscas no MongoDB. E comecei a fazer os negócios, fiquei pensando, para que eu vou deixar tão mais difícil fazer isso daí, sendo que o mais certo é o cara aprender realmente a utilizar a interface é bem mais simples. O certo é você saber os dois, né? Com certeza. Isso é importante, é importante você saber o que está por baixo, mesmo que você não queira lidar com a dificuldade, até por uma questão de produtividade, ser mais produtivo, escrever menos códigos para realizar mais trabalho. Mas, querendo ou não, por vezes você tem que lidar com esse tipo de banco de dados. Aqui no caso é essa biblioteca SQLite, que alguns browsers tiveram, mas depois acabaram por decidir para não tornar padrão, né? Teve aquela briga lá do... Ah, não era SQL, lembro. É. Então, mas, mesmo assim, se você quiser usar o SQLite, agora pelo menos tem essa possibilidade usando essa biblioteca aí portada... Vamos perguntar para o Ciro, que é um front-end developer, que ele conhece um pouquinho de back-end. O que você acha dessa parte de banco de dados, Ciro? Você conhece um pouco de SQL? Se você tivesse alguma outra camada em cima dos bancos de SQL, que você não precisasse usar SQL, utilizasse funções para acessar o banco de dados, o que você acharia, o que fica mais fácil para você? Então, eu já experimentei os dois lados da moeda, como o Manuel estava falando aí. Eu primeiro tive uma experiência com o SQL puro, tive a oportunidade de aprender no meu curso técnico, né? Então, eu desenvolvi algumas coisas no meio acadêmico mesmo, como estudo, utilizando o SQL, e logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cake, que tinha lá o seu ORM, então tinha essa abstração aí para trabalhar com o SQL. E logo depois eu estudei um pouquinho do MongoDB utilizando com Rails, mas acabei trabalhando com o ORM também, com a abstração. Então, em relação à produtividade, com certeza o ORM vale a pena. Mas, como o Manuel falou, eu concordo plenamente, você tem que passar por todo aquele caminho para você entender o que está acontecendo por trás das cenas. Porque se você tiver um problema um pouco mais complexo, você não vai conseguir resolver ele só usando a abstração. Você vai ter que ter todo o conceito por trás para desenvolver a sua solução. Mas isso é uma coisa que eu penso, por exemplo, se o cara é bem front-end developer, bem na verdade ele não precisaria conhecer como acessar um banco. Isso teria que ser a cargo do back-end fazer uma camada para ele que seja de fácil acesso. E uma proposta que eu tenho, que é um projeto que eu vou fazer com o Neto, é exatamente fazer essa camada em cima de vários stories transparentemente. E para você que é front-end, você poderia dar um save diretamente no seu JavaScript no client site. Ele persistiria em local storage, o que for. E faria replicação para o servidor via Node.js que for via Websoft, sabe? Eu acho que, na verdade, falta muito isso, uma integração do front-end com o back-end com a mesma interface e onde está a inteligência e a regra de negócio. Está nessa camada, que vai ser feita por um programador back-end, no caso. Com certeza. Mesmo para quem não é front-end, um desenvolvedor back-end mesmo, você faz toda a lógica da sua aplicação no back-end e depois você precisa replicar aquilo no front, fazer aquilo de novo. É um trabalho desnecessário. Com certeza uma abstração para isso seria excelente. Falta um pouquinho de integração também, né? Sim, conversar, né? Não, o que é interessante é que a gente tem vários stories hoje em dia para trabalhar com o HTML5. Só que beleza, o cara pode trabalhar muito bem com esses stories, mas ele sempre vai depender de um cara que é do back-end e que vai ter que fazer a ligação disso aí, né? Eu acho que é isso que eu quero propor nesse projeto, fazer essa ligação que fique transparente tanto para o programador front-end quanto para o back-end. Ou se isso, de certa forma, não casa um pouco com esse framework meteoro que você gostaria de falar aqui hoje? É, casa um pouquinho, casa um pouquinho. Só que a ideia é que fosse uma coisa bem mais simples, uma camada mesmo de data access layer, uma camadinha que deixe o cara poder estender essa camada para vários tipos de storage e que fique transparente para o programador. O programador apenas distanciar o tipo de storage dele e vai ter sempre a mesma interface, ou seja, ele vai mandar um save, ele vai salvar no storage que ele escolheu, ele vai fazer um select, vai fazer no storage que ele escolheu. É, mas já falando sobre o assunto, você queria falar um pouco do Meteor? Vamos lá então. Podemos, podemos. Então, o Meteor é um framework do Node.js muito, muito foda. Eu vou compartilhar a tela aqui, posso? Vamos mostrar um negocinho aqui? Por favor. Deixa eu ver o desktop. É, mas para quem não conhece, você pode já dar uma descrição de o que você faz? Então, na verdade é isso, ele é um framework Node.js que simplesmente ele faz tudo. Simplesmente, você consegue fazer tanto do back-end como do front-end apenas com JavaScript. E só para mostrar como ele é simples, vamos fazer um clone aqui. Se você conseguir usar um tipo de letra maior, seria legal porque depois o end-out ele vai reduzir para 640. Certo. Então, ele é bem simples, a gente vai clonar ele do GitHub, certo? A gente vê aqui, por exemplo, como que a gente vai instalar ele. Você consegue instalar ele diretamente sem precisar clonar do GitHub, tá? Mas eu clonei do GitHub para ficar mais cegado. Aí você clonou ele, você vai entrar na pasta do Meteor e vai dar um sh. Nesse caso, a gente vai instalar ele e vai rodar. Vamos copiar aqui esse exemplozinho. Ok. Esse MeteorCreate exemplo, ele já criou o nosso projeto. Claro que quando a gente criar um projeto novo, etc., a gente vai fazer toda a programação. Mas só precisa dar um MeteorCreate. Então, ele já vai criar esse esquema para a gente. A gente vai entrar na pasta, certo? E o que a gente vai fazer? Vai fazer um deployzinho ali, ó. Aqui. Nesse deploy que ele vai criar o servidor Node.js, etc., que a gente vai poder acessar ele facilmente. Ah, tá. Ele usa um servidor próprio ou usa aquele objeto do servidor HTTP do próprio Node.js? Eu tenho que dar uma olhada melhor no código para ver como ele cria. Mas provavelmente é um servidorzinho normal que você cria no Node ali, facilmente. E no próprio site tem mais outros exemplos. Bom, só para ter uma ideia, a gente já tem uma aplicação rodando, de exemplo, em 3 minutos. Então, eu acredito que esse Premiere vai trazer um barulho dentro da comunidade JavaScript, porque ele é simples de trabalhar. E você consegue fazer, digamos, tudo com ele. Então, é uma dica que eu dou a esse Meteor. É Meteor.com. Legal. A gente depois publica, então, os links para o Meteor.com e mais alguma coisa que você ache interessante de tutoriais sobre o assunto. Mas... O Ciro tem um exemplo... O Ciro tem um exemplo também daquele M-Script que ele estava comentando lá. Acho que é um jogo. O que é mesmo, Ciro? É, tem um jogo que foi feito usando o M-Script. Eu tenho aqui um exemplozinho dele. Esse Me and my Shadow aí. É um joguinho bem simples. Foi feito aí em C++, né? Portado usando o M-Script, hein? Só aí um exemplo de uso mesmo para ver o poder que isso tem, né? É. A questão que assim fica ao usar o M-Script, né? A gente acabou pulando o assunto, mas voltando a essa parte, é o seguinte. O código que ele converte depois gerado não será muito JavaScript para ficar carregando num browser? Essa é a dúvida que fica, né? Porque qualquer coisa em demasia é polêmica, né? Eu tive uma discussão há algum tempo, o lance, aquele velho lance, aquela velha discussão de JavaScript versus Flash. Muita gente fala, ah, o Flash é pesado, é lento e não sei o que mais. Não será pesado e lento porque as pessoas que criam animações em Flash, elas carregam imagens pesadas, vídeos lentos que carregam. Será que isso feito em JavaScript não vai dar no mesmo problema? Quer dizer, acho que no final pode trocar seis por meia dúzia, né? É, mas dependendo se o cara conseguir utilizar bem o WebWorks e etc, eu acho que ele consegue manipular melhor, consegue ter uma, como que eu posso dizer, consegue trabalhar bem. Mas, pô, não tem como você ganhar, por enquanto, o Flash que é um negócio que já é todo compilado de uma vez só. Então, é um pouco difícil, mas se o cara tiver RAM pra caralho e utilizar o Chrome, ele vai ter uma animação bem sossegada, né? Eu acho que o grande problema é o Flash montado por designers. Porque chegam lá, ah, só porque pode jogar uma imagem de 2 Mega lá na máquina dele fica rápido, isso fazendo download pela internet é capaz de ficar bem lento, né? Tanto que a gente vê, a maior parte dos sites em Flash com qualquer coisa mais complicada, a primeira coisa que acontece é loading. Então, fica lá carregando pra... um monte de recursos que eles vão precisar de usar. Então, agora, a questão é trocar o Flash pro JavaScript, eu acho que o problema pode dar no mesmo em termos de lentidão se, de fato, a pessoa que tá montando o designer, ou seja quem for que tá montando, não tiver o cuidado de não ficar usando coisas muito pesadas, né? Com certeza. Você tava falando da questão do código que o MScripten gera. uma das coisas que é uma questão a se pensar aí também, que a gente escreve em linguagem de baixo nível, uma linguagem mais baixo nível, principalmente pela questão de performance, né? Então, se a perda de performance for muito grande, não tem porque utilizar um MScripten da vida. Vale mais a pena... a não ser que sua equipe seja toda de C e C++, né? Mas... Não, você veja o que acontece na realidade, é que apesar de, hoje em dia, o próprio HTML5 definir APIs pra captura de vídeo e de áudio e tudo mais, mas isso, na prática, não tá sendo usado. Esse, o Hangouts que a gente tá aqui usando, na verdade, é uma extensão que tem que ser feita específica pra cada browser, pra cada plataforma, né? Então, não tem como usar um JavaScript e fazer tudo em JavaScript. Por enquanto, ainda não tem. O problema tá nos navegadores, né? A linguagem, a especificação, tá aí. O problema tá nos navegadores, tá em suporte a isso. É, a especificação, eu acho que ela ainda... não sei se ela tá totalmente bem definida, porque a gente sabe que tem iterações na próxima... nas especificações de captura de vídeo e áudio. E o que eu vejo é que, se não fosse uma extensão nativa, muita gente acaba usando o Flash, porque é mais maduro nesse aspecto da... a parte de captura de áudio e de vídeo. Uma coisa que eu achei interessante, Emanuel, que eu até escrevi um artigo sobre, tem uma especificação nova de CSS, que é o Image Set, que vai ser utilizado pra você colocar várias imagens diferentes resoluções, certo? E isso nem saiu, nem tá na especificação ainda do CSS. Um cara já foi lá e conseguiu escrever um Polifil em JavaScript pra isso. Eu fico agindo, pô, o negócio nem saiu ainda, nem tá na especificação. O cara vai lá e já faz isso funcionar com JavaScript. É, porque é uma coisa nova, tem muita gente que se empolga e já quer sair usando e tal, não quero nem saber se realmente os browsers ainda não estão suportando, já querem ver como é que fica, né? Porque é uma coisa que realmente suscita muita curiosidade, né? Mas, além de curiosidade, tem coisas que suscitam não só curiosidade, mas suscitam polêmica. E isso eram os dois últimos tópicos que tínhamos planejado de falar aqui, do que tem acontecido no mundo JavaScript. Primeiramente, tinha uma questão acerca do tratamento de datas, nomeadamente pela parte de JSON. Se você tiver um objeto de data, alguma coisa que foi gerada no browser e você quiser enviar pro servidor, pro servidor saber que é uma data, se você gerar um JSON pra mandar pro servidor, existe um problema de compatibilidade entre os browsers, né? Porque uma data, normalmente, ela é representada como... 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 em JSON, é representada como... seria um new, o date, e depois um valor que vai lá dentro que representa a data. Normalmente esse valor aí é um... é um timestamp, na verdade, é um valor, um número inteiro que representa aquele valor que se chama epoch, que é o número de segundos que passaram desde 1 de janeiro de 1970. E... isso é o que diz a especificação do standard. Só que tem browsers que põem à frente um time zone, uma especificação de um time zone, e isso baralha tudo, porque... ao chegar ao servidor, o que é que o servidor vai... 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 vai fazer pra... extrair a... a data real que está sendo... está sendo representada ali. E... Eu acredito que esse problema, assim, ele não é tão complexo pra ser resolvido. Assim... teoricamente falando, o objeto ele só precisaria entender qual é o formato daquela data, né, pra poder fazer os cálculos corretamente. Então, acho que falta isso. Uma coisa que você... É... A questão é assim... É... A questão tem a ver com os dois sentidos. Uma é enviar do browser pro servidor, e outra coisa é do servidor pro browser, né. É... Sabendo que os browsers não tratam da mesma forma, porque uns consideram a... o time zone e outros não consideram, quer dizer, é mais uma dor de cabeça pra lidar com isso. Eu, pessoalmente, eu evitaria usar o... Eu converteria pro formato ISO, que é aquele formato que aparece o ano, traço, mês, traço, dia, aí depois tem o espaço, depois vem a hora, dois pontos minutos, dois pontos segundos, depois talvez milissegundos. Ah... Faria essa conversão, não assumiria nenhuma... nenhum time zone, fazeria sempre em relação ao UTC, que é o tempo central, e aí o servidor trataria essa data como UTC, e ia ser igual pra todo mundo. E de mesma forma, no sentido inverso. Agora, claro, teria que ter algum código de JavaScript pra fazer essa conversão, mas acredito que não seja tão complicado. Agora, não estou lembrando de memória que todos os recursos ou objetos de datas no JavaScript permitem isso, mas... pra mim seria um caminho, o que vocês acham? Pode falar, Ciro. Ciro? Oi. Qual que é a sua opinião sobre essa parte de conversão de data com JavaScript, etc? Se no seu trabalho tem muito... tem muitos problemas em lidar com datas, usando o objeto de JavaScript, ou você nem por isso? Eu, diretamente, nunca tive que lidar com esse tipo de problema. Eu peguei você falando sobre conversão pra ISO e tal. Bom, como eu nunca encarei o problema, minha visão de fora é que tudo que você puder fazer pra diminuir a incompatibilidade, digamos assim, convertendo pra um ISO, por exemplo, que não vai ter o problema aí do time zone, né? Seria o último, mas... Dependendo da necessidade da sua aplicação, às vezes vale a pena até você escrever uma biblioteca pra lidar com isso, ou pegar uma de terceiros que seja confiável... Eu acho que isso é mais um problema do desenvolvedor que vai fazer, digamos, essa data, porque você pode passar o formato na criação do objeto. Então, é simples, é só você citar o formato correto, o ISO, o que for o formato correto, que não vai dar compatibilidade, digamos assim. É, parece que o problema mesmo está em usar o objeto date do JavaScript, que realmente ele não é compatível entre browsers. Quer dizer, a especificação fala uma coisa, mas cada um faz de um jeito diferente. Cada um põe o time zone à frente, outros não põe. Mas se eu citar o objeto date lá certinho, D, D, M, E, T, M, Y, Y, ele vai sempre criar o mesmo data. Não vai... Independência do navegador... Parece que não, né? Será? Tem esse artigo aí do... daquele cara lá da Microsoft, ele falou... Ele chegou também a essa conclusão que realmente é uma dor de cabeça. E tem que... O Scott Hanselman... Ele... Ele... É um pesadelo lidar com isso, usando JSON e objetos date, né? Então, para mim, eu evitaria usar o objeto date. Se o objeto date é o que é problemático, porque não é compatível em todos os browsers, eu evitaria. Convertaria para um formato ISO texto. Mas, claro que vai ter que ter algum código JavaScript no browser para fazer essa conversão, se você depois precisar dos objetos no date, né? Mas, enfim... Isso era só um assunto, assim, que tem até uma certa polêmica, porque o pessoal quer ser mais... mais cheat. Eles querem usar tudo que os browsers oferecem nativamente e, às vezes, esbarram nesse plano de compatibilidade. Agora, um outro problema também, não sei se seria tanto de compatibilidade, é... que tem surgido, tem gerado bastante controvérsia, muitas discussões, é o lance de usar ou não usar os... os pontos e vírgulas no final das... da... digamos, dos comandos, né? O que aconteceu é que... alguns desenvolvedores têm uma... uma programação, assim, mais... eu diria tipo Perl, né? O pessoal do Perl é que gosta de... fazer aquilo que eu chamo de linguagem telegráfica. Lembra no tempo que... que tinha telegrama? Não sei se vocês lembram. Eu não. Eu... Eu... Isso aí foi... tipo... foi quase antes de Cristo. Isso foi antes da internet. Não, antes da web, pelo menos. E o que... nessa altura, você tinha que... quando você fazia... queria mandar uma mensagem, você evitava palavras... usar... É tipo Twitter. Reduzir os caracteres para economizar, porque você pagava pela palavra transmitida. E... e o que acontece... é que qualquer caractere que você economize gera lucro. E... e o... e o... e eu falei que... relacionando com a linguagem em Perl, porque o pessoal... programa em Perl, você... cara, tem dificuldade de entender a linguagem lá, porque eles usam muitos símbolos que têm um significado que não é óbvio para quem não conhece a linguagem. Se não... basta ler... não basta ler lá o código para entender o que está... você tem que entender o significado daqueles símbolos. E... parece que eles fizeram isso para economizar, porque Perl é uma linguagem bem antiga, e quando foi criada fazia sentido essas economias de caracteres, porque no final reduziu o tamanho do código fome. E... agora... falando de JavaScript, tem uma polêmica aí, que é um pessoal que não gosta do já... ponto e vírgula, não sei porque... não sei qual seria o problema de usar o ponto e vírgula em si. E... porque hoje em dia um byte não é nada, né? O que é um byte a mais em cada comando? Quer dizer... essa é a minha opinião, mas o que aconteceu é que... ao passar esses códigos sem ponto e vírgula para aquela ferramenta JTS Mini, do Douglas Crocfort... Acho que é o JTS Mint... Aconteceu... Não, é o Mint mesmo. É o Mint? um tipo de construção de comandos que é meio complicado. A gente precisa passar um link para... para um artigo que tenha uns exemplos. E o que aconteceu é que o JTS Mini acabava gerando um código inválido, porque não era compatível com o original. principalmente por causa da omissão dos pontos e vírgulas no original. Aí foram se queixar ao cara que fez lá o JTS Mini e ele falou que não ia corrigir, porque seria uma programação assim... obtusa, digamos assim. e gerou essa polêmica de usar ou não usar ponto e vírgula. Agora, eu pessoalmente uso sempre ponto e vírgulas. Não sei se por acaso, pelo fato de usar muito PHP e PHP, usar muito ponto e vírgulas não é opção, mas eu acostumo e até para uma questão de não gerar ambiguidade. Vocês usam ponto e vírgulas para terminar sempre os seus comandos JavaScript ou não? Minha opinião sobre isso é a seguinte... JavaScript, o delimitador de comandos, você fecha um statement utilizando ponto e vírgula. Então, não tem... vamos dizer assim, não tem argumento que quebre isso. Da mesma forma que você fala em JavaScript, você define uma variável com a palavra... com a palavra reservada var antes do nome da variável, você fecha um statement com um ponto e vírgula e acabou. Não tem tapo, né? Mas aí entra o pessoal com essa questão de economizar byte e tal, você tem que ser bem crítico em relação a... a quantidade de byte que eu estou escrevendo e a consistência do meu código. Eu vou passar a escrever um código inválido, né? Porque na verdade ele não economiza muito, né? Com certeza! Eu vou economizar poucos bytes e vou passar a escrever um código inválido, né? Um código estúpido, como Douglas Crockford falou. Eu não acredito que seja estúpido, né? Eu acredito que seja inválido. Mas... Eu acho que ele até chega a unerar um pouco o teu código, porque o compilador em si, o interpretador, ele vai colocar o ponto e vírgula. Você não colocou, mas o interpretador, ele coloca essa porra, entendeu? Então, mano, você não está economizando nada. Você está gastando mais processamento do browser, né? Porque primeiro você tem que corrigir o seu código para depois ele... É isso que eu falo. No parser, né? Ele vai lá, corrige o seu código para depois executar. Então, o que você está economizando em bytes trafegados, você está gastando em processamento do browser. Está economizando um pouquinho do teu dedo para poder o teu código. Eu acho que isso não deveria nem ser discutido, velho. O bagulho está lá. Você tem que colocar a porra do ponto e vírgula. Mano, para... Mas isso é um hype. Isso é um hype por causa do bootstrap, cara. Copscript. 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 Fodeu com o JavaScript. Ruby também, cara. O pessoal vendo Ruby acha que não precisa de... Né? Agora não quer usar mais parênteses para nada. Que é assim... Que chove para tudo. Isso vem do Ruby. Esse lance de não pôr o ponto e vírgula vem do Ruby, não? É, o Ruby ou o Python são assim, né? Tem a sintaxe bem enxugada, né? Aí o pessoal entrou nessa onda de enxugação. É, o Python eu acho que faz sentido porque eles usam... Eles usam a imitação como parte da sintaxe. Agora no Ruby não sei se era o caso. Mas... Agora eu estou entendendo porque é que vem esse hype aí. Porque para mim e todo o pessoal que eu falei, não tem dúvida que tem que pôr o ponto e vírgula e acabou. Mas o que é que aconteceu? Agora... Eu vou compartilhar aqui... Isso foi um... Foi uma issue que foi criada no Bootstrap, que é um projeto do pessoal do Twitter. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. É, porque esse pessoal aí fica levantando polêmica por nada, né? Sim. Mas o que aconteceu? Um contribuidor do Bootstrap, ele foi lá e... Levantou uma issue lá, né? Falou que o código não estava sendo validado no JSLint. O JSLint estava acusando o erro justamente pela falta do ponto e vírgula. Aí o pessoal foi lá e chamou o Douglas Crocfort, falando que isso seria um defeito do JSLint. E ele acabou dando uma patada aí, falando que isso era um código estúpido que ele tinha escrito e que ele deveria aprender a usar ponto e vírgula ao invés de ficar criticando a ferramenta dele, que, segundo ele, é perfeita. É. Também não é um caso. Ela não lida com essa situação e a linguagem diz que é válida apesar de o interpretador depois ter que ter o trabalho de implicitamente pôr lá o ponto e vírgula. Quer dizer... Aí ninguém tem razão. Nem sei porque fica... Mas a questão do JSLint é garantir a qualidade do código, né? Eu tinha impressão que o problema foi com o JSmin, porque na hora de ele minimizar o código... Mas então... Mas o Lint também não passa. Na hora de minificar... Ah, tá. O JSmin. Tá certo, tá certo. Eu tenho aqui, ó. Vou compartilhar. É porque, na verdade, é o pessoal criado. Só que é engraçado, né? O cara pegar... Ele escrever de um jeito porco, a porra do código dele, e o cara ia inflamar com o Douglas Crockford. Ou o cara não sabe JavaScript pra não saber quem é o Douglas Crockford, ou o cara é muito imbecil. A gente também... Eu fui o Brandon Icke. Isso aí é uma briga de erros, né? É, mas pra você ter um ego parecido com o Douglas Crockford... Porra, aí você tem que ser bem mais foda, tá ligado? Você tem que ter argumento. Fala aí, ó... Aqui. Foi aqui que aconteceu o episódio aí, né? O English Extra aí. Tem que comentar aí a letra aí na sua tela pra ver se... Vamos lá, vamos lá. Melhorou? É, agora melhorou. Não pode aumentar mais. Ele abriu a issue aqui, ó. English Extra. Abriu a issue aqui, falando que o Bootstrap precisava de um... De colocar o ponto e vírgula aqui no final. E o argumento é... Cara, eu tenho dificuldade de entender o que esse código significa. Esse código? Isso aqui... Esse código sem ponto e vírgula? Sim. É... Ele tá chamando a função aqui... E não tá colocando o ponto e vírgula no final, né? Nem aqui. Cara, mas interpretando esse código que ele diz... ClearMenus é um comando, certo? Termina na linha e também tem um ponto e vírgula. Ele tá usando aqui o... A exclamação pra... Como se estivesse fechando o comando que ele tá dando na linha de cima, tá vendo? Ah, tá. Ele usa desse artifício aqui. Como se usar a exclamação fosse mais bonito do que colocar a pôrda no ponto e vírgula no final, né? É... Ele tá... Na verdade... A exclamação aí não tem significado de negação? Sim. Não faz parte da condição que tá sendo avaliada aí? Mas como ela... Nesse sentido aqui, como a linha de cima não tá fechada com o ponto e vírgula, ele vai interpretar a linha de baixo, ele vai ler exclamação e vai fechar esse statement aqui. É... Essa exclamação fecha o statement de cima. Ou seja, o código já fica confuso, né? Além do código ficar confuso, tem aquela questão que a gente tava falando, né? Do... Do... Do semicolon entrar aqui, né? O ponto e vírgula entrar aqui depois do... Do parcer, né? Pelo visto o JSmin então não interpreta isso como um fim de comando, né? E aí dá esse problema. Exatamente. É o que ele diz aqui, ó. Né? Ele... Ele... Até... C39 aí considera o uso de... Do... Operador aí de exclamação como infix operator, né? Esse código vai quebrar no futuro. Conserte ele agora. Tá vendo? Aprenda a usar semicolons direito. Ou seja... Os argumentos do Douglas Crockford, na minha opinião, são bem válidos. Né? Ele usa especificação pra... Argumentar o que ele tá dizendo, né? O... O... Fetch ali, no caso, tá simplesmente chegando e falando, ah, isso é um bug do JSmin. Mas não é um bug. As pessoas não costumam muito a ler essas especificações, né? E acham, ah, vou fazer um códigozinho bonito, porque não precisa do ponto de vídeo. Ele vai lá e... Você quer usar, mas sai... O que é código de Perl? O cara ficou lá economizando lá uma... Porque aquilo lá é uma condição, né? Ele diz, aquela condição... Se a condição, a primeira for falsa, como tem um... Uma conjunção, quer dizer, um end, aí... A segunda parte da condição ele já não executa, né? Isso aí é técnica... Por que que eu não pôs lá IF, a primeira condição, logo, o circuito da segunda? O pessoal... Porque eu não uso o resultado da condição pra nada. O pessoal tá comprometendo a legibilidade do código pra tentar tornar ele mais... Ele diferente, né? Não tem outro motivo. É programação telegráfica, não. Voltamos lá ao tempo do que o pessoal pagava mais se usasse mais palavras. Bem por aí. Bem, isso foi uma polêmica aí que surgiu e... Nem sei porque é que deram tanta bola pra isso, mas já que deram bola... Pra quem não tava sabendo, agora fica sabendo que era... Era tudo isso. Tudo coisa importante. Já sabe, se não tá usando o ponto de vírgula, pense nisso porque vai... Vai dar problemas com o JSMIM, porque o Douglas Crawford não topou seguir lá a linha dos caras. E além disso... Além disso... Se você não tá usando o ponto de vírgula, use. Simples. Não é mais nada. O argumento aí dele é que o seu código vai quebrar no futuro, né? Porque... A especificação tá dizendo que ele... Que... O... A exclamação vai ser um infix operator, né? Ou seja, ela vai ter um... Agora sim, ela vai ter um... Uma utilização própria, né? É. O pessoal usa aí do... 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 Do infix operator pra... Terminar um statement, né? Terminar um comando. Fechar um comando. Isso não... Não é correto. Isso aí... O certo é fazer código legível e... Deixa... Se tiver que minimizar, otimizar, reduzindo bastante, ó... Os bytes, que... Que seja uma coisa que passe pro JSMIM e já saia limpa, né? Exatamente. Mas pronto. Enfim. Pronto. Isso era mais uma polêmica, quanto a mim, um pouco inútil. Mas pra quem estava curioso e queria saber, pronto. Agora já fica sabendo que era tudo isso. Agora já estamos quase chegando no final do nosso podcast. Vamos só terminar com uma sessão regular em que a gente comenta sobre os últimos componentes de JavaScript que tem sido publicados no site JS Classes. E eu vou começar aqui a falar sobre um que por acaso... Ou melhor, não por acaso fui eu que criei, que é um componente chamado Smooth Progress Bar. E o que ele permite, essencialmente, é criar uma barra de progresso comum com um diferencial em que a barra é atualizada de forma suave. Quer dizer, se você tá na posição 10 e passa pra posição 20, o que o componente faz é animar a barra de forma que ele passe entre o 10 e o 20 e ele passe por todas as posições intermédias pra aparecer de forma mais suave. Eu até estava tentando carregar aqui a demo, não sei se está dando pra ver. Ele começa na posição 0 e cada vez que ele pula, ele está pulando 10 em 10 e ele vai passando suavemente para os outros. Não sei se está dando pra ver aí pra vocês, porque eu estou acompanhando aqui a outra tela. Então, eu acho que o essencial era isso, realmente fazer com que esse componente dê uma informação de forma mais agradável. Eu acredito que até haja um componente que faça coisas semelhantes, alguns até baseados em GQuery, mas no caso, eu desenvolvi esse componente já com a intenção de fazer o mais independente possível. Quer dizer, não requer nenhum recurso adicional. E ele até é bem simples, mas espero que seja útil para outras pessoas. De resto, algum outro componente vocês gostariam de comentar desses últimos que foram publicados? Eu gostei desse, do CDA, como que é o nome? Desculpa. Ficou ele aberto aqui, CDA-Cross-Domeia-Jax. O que eu percebi mais ou menos, é que ele faz um esquema do GetScript do JQuery, só que via JSON-P. Ou seja, ele pega scripts externos que não estão no seu domínio. Então, é um JSON-P, só que de scripts. Isso é bem interessante e bem útil também, no caso. Achei que eu estava no mudo. Deixa eu mostrar aqui a tela onde eu estou. Falei, mas não mostrei. É esse CDA aqui. Eu estou no Tessic. Apesar de ele ter um código um pouquinho mais complexo, mas pelo menos ele faz o que ele diz que faz. Pelo menos isso é bom. E é interessante, porque dá para você trabalhar com serviços remotos e web services de um jeito mais, não profissional, mas com um poder maior, digamos assim, na parte da programação. Seria mais flexível, porque para quem não sabe qual é o problema, se mandar uma requisição a Ajax, caso haja agora, tem uma nova especificação que permite mandar requisições a Ajax para domínios separados desde que o servidor mande um cabeçalho lá na resposta. Mas o problema das requisições a Ajax é que se você quiser fazer uma requisição para um servidor ou um outro site que não esteja no mesmo domínio, então você vai ter esse problema que o Ajax não vai permitir, porque não está no mesmo domínio. E a abordagem desse componente daí é relativamente simples, na verdade não é bem uma requisição Ajax usando o objeto XMLHttpRequest, mas ele cria um elemento script na página, uma seção AD, em que ele altera o URL desse elemento script para provocar com que o browser faça um acesso ao servidor e assim, digamos, fazer uma requisição assíncrona que vai trazer algum JavaScript que rodando ele pode gerar alguma atividade que é interessante para atualizar alguma informação que está no browser e tal. Agora tem assim uma particularidade que esse componente, ele tem um lance de callback, em que esse callback só é chamado no final, depois do JavaScript ter carregado. Como é tudo assíncrona, tem aquele problema de você mandar carregar o código e antes de terminar o código de carregar, você já está tentando executar uma coisa que depende do código carregado, então não ia funcionar, mas usando esse callback daí, que ele permite programar o que você vai fazer depois de carregar esse código carregado assíncronamente. Mas essencialmente é isso daí. Mas algum outro componente? Tem um aqui, o LZF, que eu achei. Vou compartilhar minha tela aqui. Ele basicamente faz a compressão e descompressão de dados, convertendo para o web, utilizando o encode em um TF8, retorno, retorno uma string com o resultado. E é basicamente isso, bem simples. Pode ser útil aí para várias pessoas, principalmente quem não queira estar amarrado em uma lib específica. Então, um componente aqui com JavaScript puro, para fazer essa conversão aí. Bem legal. É interessante, porque o autor até mencionou que esse LZF é compatível com uma função que tem no PHP, as funções de compressão e descompressão que tem o mesmo nome no PHP. Como o cara também é contribuidor do PHP Classics, acho que foi por isso que ele se lembrou de fazer uma versão para JavaScript. e o que você falou é interessante, porque é autônomo, não depende de uma biblioteca. Se você precisar fazer uma compressão de texto ou algum tipo de dados em JavaScript, hoje em dia já é viável, apesar de ser uma compressão, ser uma tarefa pesada, hoje em dia já é viável ter, digamos, esses recursos em que qualquer coisa mais pesada, os browsers mais otimizados já não vai sentir tanto. Pronto, acho que o resto é tudo nesse pod. Travou um pouquinho aqui. Ah, travou? O senhor travou um pouquinho no final. É, às vezes a conexão empolga um pouco. O que eu estava falando é que foi interessante, eu estava falando que esse já foi o terceiro podcast que eu gravo através do Google Hangouts, e eu acho que é uma experiência interessante, a gente precisava até usar mais desse recurso de compartilhar a tela, se bem que no final a tela fica bem reduzida, espero que no futuro o Google Hangouts tenha uma opção de fazer zoom na própria tela que está sendo mostrada, porque por vezes você quer mostrar um detalhe e ainda fica pequeno, e aí no vídeo não aparece bem, e a pessoa só sabe o que é que a gente está falando, porque a gente está falando e não porque está vendo na tela. Mas eu acho que foi interessante a experiência de cada um poder falar, e ver como cada um está reagindo e tal, eu acho que foi bastante interessante, e agora daqui para frente todos os podcasts vão ser gravados desse jeito. Eu gostaria também só de lembrar aqui, a gravação do podcast está aberta, quer dizer, as pessoas podem vir participar no podcast, não só, podem não só assistir ao vivo, como até o máximo de 10 pessoas podem participar, como no qualquer Hangout que tem, e como isso é uma novidade, acredito que muitos não estão sabendo, mas no futuro, se quiserem saber quando é que vai ter gravação do Hangout, é só ficar, adicionar, ir no Google Plus e adicionar no seu círculo o usuário que diz PHP Classes. Na verdade, eu estou com o meu nome, Manuel Lemes, postar PHP Classes em parênteses. A gente vai passar o link para essa página desse usuário, basta adicionar e depois ir vendo os posts que são publicados nessa conta para saber quando é que vai ter gravação do podcast para participar. Então, eu acho que é isso aí da minha parte. É tudo, vocês gostariam de fazer alguns comentários finais? Só comentar que provavelmente os próximos podcasts vão ter mais esse compartilhamento de tela, a gente vai poder mostrar assuntos mais técnicos, mostrar código, então vai começar a botar uma parte mais técnica dentro do podcast, vai ficar bem legal. E mais convidados, espero eu. Com certeza. E agradecer ao Ciro, que aceitou participar, foi muito legal. Muito obrigado aí, Ciro. Muito obrigado a isso, pelo convite. Obrigado, Manuel, pela recepção muito boa. Gostei muito de ter participado do Hangout. Apesar dos assuntos que a gente debateu aqui hoje serem um pouco mais para o lado de desenvolvedores back-end, espero ter conseguido dar uma contribuída legal, passado um pouquinho da minha experiência. E é isso aí, muito obrigado. Pretendo participar mais. E é isso aí. É só ficar de olho, então, lá na lista. E também tem uma conta no Twitter, que é do JS Classes. Porque esse podcast, na verdade, é versão em português do Letly JavaScript, do podcast que também gravamos uma vez por mês, e fica postado no blog do JS Classes. Mas tem uma conta no Twitter chamada JS Classes Early, que eu vou pôr também um link lá nas notas do podcast, só para informar que sempre que estiver sendo planejada uma gravação de podcast, ela vai ser anunciada ali nessa conta do Twitter. Então, se você seguir nessa conta do Twitter, também pode saber quando é que vai ter gravação de podcast para vir. E o resto, mas pessoas que têm algum assunto interessante gostariam de vir aqui comentar algum projeto pessoal, alguma coisa interessante relacionada com o mundo do JavaScript, em particular no Brasil, ou até outros países de língua portuguesa, Portugal ou algum outro país, fiquem à vontade e compareçam, entrem em contato para a gente fazer um podcast mais bacana. Então, da minha parte é tudo. Agradecimento a todos e até a próxima. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho